. 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 e que mantenham o ritmo comigo. Sou hoje, em 2011, depois o convite por parte do Teatro Ribeiro Conceição em fazermos aqui alguma coisa, fazer este tipo de programação que chamasse Malta Mais Jovem. Utilizamos a sala principal e utilizamos aqui a sala de ensaios que este ano voltámos a utilizar. Música Procuro afogar no álcool a tua lembrança em comparação com a edição de há 2, 3 anos atrás esta é a mais ambiciosa. De ano para ano tentamos fazer sempre uma coisa diferente crescer um bocadinho mais e fazer uma coisa que não tivéssemos feita em anos anteriores. Este ano tivemos mais dois dias, de certa forma, acabámos por ter quatro dias de festival, explorámos outros pontos da cidade que era uma coisa que nos interessava, explorar monumentos, explorar espaços que não fazem parte da rotina da cidade como a Alameda, como o Palco do Castelo. Depois, claro, há a adição do espaço-zona, das instalações que temos espalhadas pela cidade e com as regiências artísticas. Tem sido bastante importante também ver a recepção do público quanto a essas propostas. O que é que te fazes aqui? Olha, eu vim cá a primeira vez como músico e já na altura achava que este era o festival assim mais bem organizado do género. A última vez que vim em 2014 era com o Manipulador que é o meu projeto da Soda. Eles convidaram-me para fazer parte da Label e depois, adicionalmente, para trabalhar com eles. E depois fui trabalhando cada vez mais até que agora dou por mim a fazer parte da construção do festival que, por ter condições únicas, é um dos meus favoritos. E se eu levar o bolo? Acho que a merda é que faz. O que é interessante esta expansão na cidade de Lamego? Acho que é interessante esta expansão na cidade de Lamego. Ou seja, estamos a conseguir tocar muito mais nas pessoas, estamos a conseguir fazer as pessoas mexerem-se dentro da cidade e não apenas ficarem num sítio o tempo todo à espera de ver um concerto. É mesmo fixe para nós chegar aqui e ainda por cima saber a história um bando de amigos que há sete anos tiveram uma ideia e tem este desplante de fazer uma cena com todas as coisas boas, tipo música variada, bandas emergentes, bandas portuguesas, um sítio espetacular, aproveitar os locais da cidade. É mesmo, a sério, fantástico. Estamos sentidos por isto. Todas as notícias que temos ao longo deste festival, entre aspas, me dá um gosto tremendo porque depois chegas ao fim e vale sempre a pena e este ano ainda está a valer a pena porque todas as coisas a correr tudo muito bem. O público está a aderir a cada dia, cada vez mais, cada dia mais. o público está a valer a cada vez mais. A imagem que eu tenho é que há imensos abraços e imensos sorrisos. Isto é uma sistematica neste festival. Sou feliz quando estou aqui, é isso. Só um momento. Até podemos tocar uma, duas, três, quatro. Só que eles têm um programa de autorização por causa do horário. A organização disser que é para eu tocar mais uma que está com 500 minutos. Bacaguaca, wei! Bacaguaca, wei! Subra, subra, wei! Ouão!